Meu Deus, meu Deus, cê chorarão é meu mal Pela luz do candeeiro, limete o cadiveiro social Não sou escravo, direi o Senhor, meu paraíso É meu bateão, meu tuiuti, o quilombo da favela É sentinella dali, não sou, não sou Eu sou escravo, direi o Senhor, meu paraíso é o quê? É meu bateão, meu puiuti, o quilombo da favela É sentinella dali, não sou, não sou, não sou Ai meu irmão, irmão, de olho claro da Guiné Qual será o seu valor, qual é a ti de casca? Ai meu Senhor, Senhor, eu não tenho a sua fé e nem tenho a sua cor Eu sou, tira o pé do chão, vamos embora, gente Nossa, que a vida se lamenta por nós dois Mas falta, esse é o peito, o coração A humildade que a visão e o prato Eu já fui, já fui mandinga, ô, viga o chá Onde vem a cabeça da corrente Sofri nos versos do campo atrás Eu vi nos canabiás, onde se plantava a gente Peito velho, me tocou Onde mora a senhora a libresa Onde está e a terra um em frente Peito velho, bebida, meu pé do chá Peito velho, me tocou Onde mora a senhora a libresa Meu Deus, meu Deus. Eu chorar não leve ao mal, pela luz do candeeiro, liberte o cativeiro social, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu chorar não leve ao mal, pela luz do candeeiro, liberte o cativeiro social, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu chorar não leve ao mal, pela luz do candeeiro, liberte o cativeiro social, meu Deus. Eu chorar não leve ao mal, pela luz do candeeiro, liberte o cativeiro social, meu Deus. Eu chorar não leve ao mal, pela luz do candeeiro, liberte o cativeiro social, meu Deus. Eu chorar não leve ao mal, pela luz do candeeiro, liberte o cativeiro social, meu Deus. Eu chorar não leve ao mal, pela luz do cativeiro, liberte o cativeiro social, meu Deus. Eu chorar não leve ao mal, pela luz do candeeiro, liberte o cativeiro social, meu Deus. Eu chorar não leve ao mal, pela luz do candeeiro, liberte o cativeiro social, meu Deus. Não sangue, não leve ao sinal favor, ben jabre, liberte o cativeiro social, meu Deus. Eu chorar não leve ao mal, pela luz do candeeiro, liberte o cativeiro social. Meu paraíso escolheu o Ceará Vou poder já Vendeu-se o Brasil No palanque da praça E ao homem cê viu Meu Deus, é um ouro e outra Vendeu-se o Brasil No setão até o mar E ao homem cê viu E ao homem cê viu E ao teu animado E ao teu animado Passou da fome Retirou-te ao meu dará Soprou a chamada do dragão do mar Passava o dia O melhor do poemia Bateram o caráxer no calor do aquário Papo de bola Refumou na poemia Batou no coro E nasceu aquele Soluxo Soluxo O Salvador Pega nove horas e diz o peço para o O Salvador O Salvador Pega nove horas e diz o peço para o O Salvador O Salvador O Salvador O Salvador Pega nove horas e diz o peço para o Esse povo está matado Não precisa de novo O Salvador Quando torneou, eu não tava Tava o padrão e sentando a palma do vencedor Nem errava em rosto Não se quero assumir E sofrerou um pouquinho de frio Nem errava em rosto Não se quero assumir O tio pelo tio O meu bote Na peruna E o sul e o tio E o que? Para isso Eu não vou deixar Sai, 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 sai Amendo da veja O sul e o tio Te representa Eu não vou deixar Eu não vou deixar Sai, sai Vem, Deus No padrão que da raça E o homem sentiu Vem, Deus e o Brasil O setor que é um maqui Oh, Fortinho! 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 O povo do Brasil Um abraço de vento, o envelou o menino Ele não é um barra rebelde Ele também é do lado o que for no ar Ele não tem a alma dele 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 O renasce, renasce, sumi-nois O cabuaio vai cantar na praia do Rençóis São touro coroado Deixou o rosto A terra do passado O coro do povo A Juá Conheço, gent Sangou, sangou A juá Aquele bairro Oi, poeira Polícia, gente Sacrou, sacrou Aquele bairro Oi, meu rio Rio, do vento fechado Dos apaixonados De bazuqueiro Oxó, xó, 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 xó Guardião da sacanela Salve o Rio de Janeiro Ouviu Mãe o Rio da favela A cidade está fazendo Eu tenho tanto proteção E no seu nome, no meu rio O padroeiro, toda a minha devoção No bolo do Tweet No bolo do Tweet No bolo do Tweet No bolo do Tweet A saudade do Pachão No bolo do Tweet No bolo do Tweet No bolo do Tweet No bolo do Tweet O bolo do Tweet Não se bate ao pagueiro, tem cultura e nem passado Do deserto, grande areia, não se bate ao pagueiro Tem cultura e nem passado Renato sobre nós, o carro foi em batalha E na praia, não é só, é o couro coroado Vestido, não é o corpo, mas temos roupado O couro do chão, o chão, o chão Coeira, coeira, caixa bonita Coisa, 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 coisa Coisa, 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 coisa O couro do chão, o chão, o chão Se desperta, guarde, olha a sua reta Sabe o Rio de Janeiro Porque eu vou te ver Eu vou te mostrar As cartas da favela Eu já vou te mostrar 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 No morro do Tute No morro do Tute No morro do Tute O cortejo vai subir O cortejo vai subir No morro do Tute No morro do Tute O cortejo vai subir O cortejo vai subir Já tá na animadinha